Que o meu recado seja um segredo revelado Que meu canto me proteja dessa dor aqui do lado Como quem não foi amado Eu fiquei num hora veja Meio assim abandonado Meio entregue de bandeja E num gole de saudade Eu beijei a tua boca Amo de verdade essa paixão tão louca A saudade traz você A saudade me levou Por caminhos que não sei Por carinho sem amor Tanto tempo que eu fiquei Esperando o teu amor Nunca mais eu me encontrei Tô perdido nessa dor Que o meu recado seja um segredo revelado Que meu canto me proteja dessa dor aqui do lado Como quem não foi amado Eu fiquei num hora veja Meio assim abandonado Meio entregue de bandeja E num gole de saudade Eu beijei a tua boca Vamos de verdade essa paixão tão louca A saudade traz você A saudade me levou Por carinhos que não sei Por carinhos que não sei Por carinhos sem amor Tanto tempo Tanto tempo que eu fiquei Esperando o teu amor Nunca mais eu me encontrei Nunca mais eu me encontrei Tô perdido nessa dor Tô perdido nessa dor A saudade traz você A saudade traz você A saudade me levou E lá 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 A saudade me levou